Estou aqui na indústria de Moselle, aí eu vou gravar onde é feito o produto, né? E o Brigadeiro do Ar, Edgar de Oliveira Jun, está lavando dinheiro com o produto V30, está junto com o Dalta Vansini da Camargo Correia, eu tenho as fotos do dia da negociação, vendendo a patente da gente a 300 milhões de dólares e eu não aceito patifaria. Meu nome é Davi Silêncio Almeida, estou mostrando aqui onde é feita a fábrica e é onde ele passa para toda a Força Aérea, o pessoal da Força Aérea, superfaturando o produto, tá? O produto custa para vender para a gente sair a 70 reais e ele vende a 400 reais aí superfaturado para a Força Aérea, tá? Brigadeiro do Ar, Edgar de Oliveira Jun, é...